Vamos voltar a falar sobre os ataques criminosos desta madrugada aqui em Rio Branco. Olha, os criminosos também atearam fogo no pátio da delegacia da 5ª Regional. Vários carros ficaram destruídos. O box da PM do Tancredo Neves. A delegacia do Manuel Julião e vários outros locais foram alvo de ataques. As forças de segurança prometem respostas duras aos criminosos. Repórter Adair Soliveira traz a informação. Põe no ar! Essa aqui é a região mais movimentada do bairro Tancredo Neves. É a rua principal. É onde fica essa base da polícia militar que ontem à noite foi atacada por bandidos. Nós vamos mostrar aqui que eles jogaram coquetéis molotovs na entrada aqui. A porta está queimada e naquele canto também ali existem marcas. Alguém veio pela manhã e varreu esse local e tirou toda a sujeira. Mas aqui no fundo nós podemos mostrar que eles usaram essa abertura do ar-condicionado também para jogar alguma bomba aqui. Tem marcas aqui embaixo e tem marcas ali em cima. Quando está fechado, nós não conseguimos entrar. Na verdade, esse aqui é apenas um dos locais que foram atacados pelos bandidos ontem à noite e também na madrugada de hoje. São 11 pontos que foram totalmente incendiados. O mais grave deles fica no parque Capitão Sirico, onde a casa onde era guardado todo o acervo histórico de Rio Branco foi completamente destruída pelo fogo. De acordo com a polícia, quatro homens encapuzados entraram no parque e atearam fogo. Vários documentos que contam a história da capital estão completamente destruídos e eles não têm cópias. Um outro ataque foi na delegacia da 5ª Regional. Os bandidos jogaram coquetéis molotovs no fundo da delegacia, onde estão lá vários veículos que fazem parte de inquéritos, que estão lá esperando também perícia. Vários veículos foram queimados. No fundo da delegacia ali, você pode ver que toda a plantação, tudo que tinha ali, ficou completamente queimado. Na hora, havia apenas um agente fazendo a segurança do local. Outro ponto que eles atacaram foi a polícia técnica, que fica lá no bairro Julião. Você vai ver pelas imagens que, na verdade, o coquetel molotov foi jogado com essa garrafa aí de cerveja, mas ele, como não tinha nada para queimar, ficou apenas aquela marca no chão. A associação também do corpo de bombeiros foi atacada pelos bandidos. E, de acordo com a polícia civil, pelas casas de agentes penitenciários e casas de policiais militares, aconteceram tentativas de incêndios, mas, felizmente, elas não conseguiram ter êxito. Mas, de qualquer maneira, a polícia já começou a investigar e tudo isso está acontecendo, porque ontem, durante uma ação, a polícia matou um dos integrantes do bonde do 13. O assalto estava acontecendo na Vila A, que eram três bandidos. A polícia conseguiu chegar, prendeu um e atirou no outro. Esse adolescente faleceu no local por causa desse tiro e o bonde dos 13 resolveu, então, dizer que estava declarada a guerra. Ontem e durante a madrugada de hoje, eles chegaram a fazer 11 ataques e, de acordo com a polícia, isso pode não ter cessado. Eles podem continuar a fazer esse movimento hoje. Por isso, já começou uma série de investigações, inclusive pelo presídio, onde pode ter partido a ordem para esses ataques. Mas, por enquanto, a polícia ainda não quis identificar quem são as pessoas envolvidas, mas disse que já está fazendo a investigação. Vamos ouvir o que o secretário de Segurança tem a falar sobre esses ataques que o Branco está passando. Nós vamos tomar todas as medidas necessárias para enfrentamento. O que eu quero deixar muito claro e que fique muito bem claro é que nós vamos usar ações muito mais duras que usamos no futuro passado. Nós não vamos tolerar nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de ataque. A partir de hoje, 48 horas para frente, nós vamos ter todas as forças de segurança atentas, sem dormir. Nós estamos com todo o operacional disposto. Nós estamos com o Exército Brasileiro, com a PRF, com a PF, com as Forças de Segurança do Estado, com o Ministério Público. E vamos tratar com o Judiciário para que tenhamos ações extremamente duras e contundentes. Se precisar transferir, nós vamos transferir. Se precisar prender, nós vamos prender. Se precisar fazer qualquer tipo de ação mais pesada, sempre respeitando a lei e a Constituição. Sempre respeitando os limites legais. Nossa estrela polar é a lei. Mas vai ter muita dureza por parte do Estado. Nós não vamos baixar a cabeça de forma alguma. 12h26, secretário de Segurança. Falando firme, jogando duro. E vai a polícia, o Estado, está de prontidão para rechaçar os ataques. Não é? Ele falou, inclusive, em transferência. Transferência de pessoas que possam ter envolvimento com esses atos. Na transferência. Na prisão. Na reportagem de Adelso Oliveira que se acompanha. O escassel que foi feito na madrugada de hoje. Capitão Sirico. No acervo histórico. Queimaram tudo. Não sobrou nada. Só cinzas. Só cinzas. Na quinta regional. Quinta, olha só. Faz isso. Como é que se faz o coquetel molotov? Pega uma garrafa. Não é? Não é? Enche com algum produto inflamável. Coloca um pavio. E lá vai para o pau. Não é assim que agem. Olha o resultado nesses carros aí. Da quinta regional. Aí o departamento de polícia técnica. Departamento de polícia técnica. E o departamento de polícia técnica. Volta para cá. 12h27 é onde estão todos os exames periciais. Laudos técnicos. Exames de balística. Enfim. Fica tudo armazenado lá. Não é? Daí é a importância. De se atingir também o departamento de polícia técnica. E aí